Bem-vindos a mais um projeto da Espaço Interior e querem saber? Hoje é um projeto muito especial porque é o projeto da minha casa. Projeto esse que já mudou 200 mil vezes, porque nada como ser arquiteta e poder ficar mudando, né? E qual que é a ideia hoje desse vídeo? Na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre obra de arte. Por quê? Quando eu mudei para esse apartamento, que foi recentemente, que foi logo depois da minha separação, a ideia, eu estava numa fase muito colorida. Eu sempre fui muito neutra. Para quem conhece até os meus próprios projetos, eu acho que eu estou entrando numa fase um pouco mais colorida já há algum tempo. Primeiro eu fui para o nude, fui mudando. Então, na verdade, quando eu estava desenvolvendo o projeto aqui do apartamento, eu comecei a fazer a casa do JP Artista, que todo mundo deve conhecer, que eu adoro os projetos dele, lá em Resende, no Rio de Janeiro. E eu me apaixonei pela arte dele. E qual foi o princípio? Como a gente conversando, ele falou, Aninha, eu vou te dar de presente uma arte minha. Então, o projeto inicial, ele previa todas as cores e todo o histórico da arte do JP, que ela conta um pouco da família, das relações. Então, aquilo estava muito forte em mim naquele momento. E o quadro do JP, ele veio especialmente para essa parede. Aí, qual que é o conceito total aqui, na verdade, desse vídeo? É porque, na verdade, eu comecei a viver isso também no escritório. Então, assim, eu queria colocar um pouco mais de cor, queria fazer algumas mudanças. Eu quis clarear o escritório e trazer um pouco de cor. Então, eu comecei a olhar para aquela história daquele momento e eu achei que eu me identificava mais com ele no escritório. E aí, fazendo o projeto de uma cliente nova, me apaixonei pela arte do Davi José. E eis que a arte do Davi veio parar aqui. Na verdade, qual que é o intuito desse vídeo hoje? É falar da importância de a gente ter artistas e obras que a gente gosta dentro de casa. E que a gente possa fazer isso, ter uma dinâmica dentro da casa e dos espaços que você gosta. E até, como no meu caso, sair de casa e ir para o escritório, porque o escritório é uma extensão básica do meu lar. Aqui no apartamento, eu tenho o crânio, que eu gosto muito também, que foi um presente. Eu tenho obra da Fernanda Namã e tenho do Éder, Brusca Jim também, que é um fotógrafo que eu gosto muito, que está lá no meu quarto. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena, além de deixar a tua vida mais florida e mais bela. Aqui, começando pelo apartamento, vocês vão olhar, eu tenho essa escultura maravilhosa do Rafa, do Rafa Preto, que é meu amigo e é um artista que eu adoro, tem todos os projetos do escritório. Essa obra de arte dele, na verdade, elas são os três pilares. É muito legal, vocês podem observar que, na verdade, para mim, os três pilares é família, filhos e amigos. E aí, todo mundo que entra aqui pode deixar uma marquinha. E eu vou te mostrar como eu estendo isso para o meu ambiente de trabalho. Adorei isso! Deu para perceber que a gente fez uma transição e onde estamos? Estamos aqui no escritório do Espaço Interior. Eu posso dizer que é minha segunda casa, né? Porque a gente acaba ficando muito mais tempo no espaço de trabalho do que no espaço que a gente acaba morando. Enfim, mas eu estou aqui para contar exatamente... Lembra a história do quadro? Esse é o quadro que estava na minha casa. E hoje, eu estou com uma identificação muito maior com ele aqui no escritório. E voltando àquele assunto, hoje a gente está trabalhando com muita obra de arte. E é o que eu falo. Além de ter um valor financeiro, tem principalmente esse valor simbólico de você conhecer o artista e você entender um pouquinho da arte dele. O Jota é exatamente essa história que eu já contei para vocês. Aqui eu tenho também a Fernanda Namã, que é uma artista que eu prestigio e gosto muito também, porque tem muita história também, o tipo de trabalho que ela tem. E um outro quadro, que logo que eu mudei aqui para o escritório, fez muito sentido para mim e foi um presente muito especial do Quiolo, que é lá do Salvador, meu querido. E é um quadro que eu adoro e que está lá na minha sala de reuniões. E ele também foi feito de uma maneira muito diferenciada e eu acho que também tem uma linguagem perfeita. E para completar essa parte final, eu tenho também o Éder Bruscajim aqui, que é a parte de foto. E esse ano agora de 2023, para completar, tem o meu Volpi. Então assim, estou super feliz. E qual que é o intuito desta história? É mostrar que a obra de arte pode estar circulando em vários ambientes. Então você pode ter uma obra que hoje está na tua casa, casa, amanhã na tua casa de praia, depois no seu escritório, enfim, ou no teu quarto, na tua sala. Então ela tem um valor de movimento. E por isso que eu acho que é muito legal a gente estar investindo nisso. Eu estou super feliz com o resultado aqui do escritório de casa. E eu sou Ana Rosenblit, arquiteta da Espaço Interior.